Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Dinho do canal Jogax e hoje a gente vai estar mostrando um pouquinho de Warface. Eu nunca joguei, tá? Mas essa é a minha primeira vez aqui com vocês. Vou escolher aqui meu personagem. Tem um negócio de personagem, né? Mas ainda dá pra criar o personagem. Cara de bravo, mano. Olha que coisa aqui mesmo, mas aí tá da hora. Gostei disso. Vamos ver como é que funciona. Eu nunca joguei Warface, pessoal. Não sei como funciona, eu nunca fiz nada. Vamos. 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 Bem-vindo ao seu primeiro treinamento, Recruito. Aqui você aprenderá as habilidades básicas que precisam de lutar contra a infestação Blackwood. O movimento é sua habilidade mais importante. Um target statico é um target morto. Lembre-se disso no combate. Como é que eu canceio isso? Move out do helicóptero. Quase que eu fiz cagada. Descubra drasticamente aumenta sua velocidade de movimento por um período de tempo. Descubra para o ponto de vista. As habilidades estão escatadas com obstáculos. Há algumas paredes que você pode escalar. Escala a paredes para continuar. Descubra é uma maneira lenta de mover, mas permite obstáculos, como as ruas, que são muito altas para pular. Mas você ainda pode escalar. Segura a paredes para todos os soldados. Segura a paredes para todos os soldados. Este é o seu principal src de ofensão. Descubra atar o ato. Descubra atar os atos. Descubra atar os atos. O que vai fazer os seus atos mais eficientes. Se você não atingir, não se surpreso se você perde o seu ato. Descubra atar os atos enquanto atingir. O cara ali eu nem tinha visto, mano. Estou péssimo, hein? Eu não sei o que é que eu jogava a paredes. Daora, mano. Eu e o meu costume de carregar. Os soldados têm granadas. Um único granado pode atar vários inimigos em uma vez. Atar uma granada e atar vários atos. Proceda para o ponto indicador. Eu vou cumprir a arma. O cumprir a arma é a única clara que pode aplaudir armas durante a combate. Basta para ele mesmo e para os seus atos. Reapalhe seus atos a arma para continuar. Deu de arma. Eu preciso clima. Ah, pressione, caramba, é só pressionar, eu tô segurando, porra, toma. Com a ajuda de seus companheiros, você pode escalar uma espécie muito alta. Faça um descoberto. Você também pode ajudar seus companheiros com descoberto. Ajuda seus companheiros a chegar sobre a espécie. Tem quatro clases de combate. Rifleman e Sniper estão disponíveis agora, e Engenheiro e Medic estão disponíveis quando você adquirir mais experiência. Cada classe tem equipamento e habilidades. Passa para a classe de Sniper. At long range, a Sniper rifle é o mais morto. Tem alta dança e alta precição, com o extenso-scope zoom factor. Pegue todos os inimigos com a Sniper rifle. Pegue todos os inimigos com a Sniper rifle. E então... Aaaaaaaah, ele não tem... Ah tá, não tenho tempo de chugada ali quando ele se atira sabe? Espare com lança-fogueira... Ah, tá. Mas eu tô achando que é tipo o PUBG, sabe? Que você tem que dar um tiro na frente pra o tiro dar tempo pra o cara estiver correndo, o tiro chegar ao tempo. Olha só, nós terminamos o treino. Aqui não tem novato, aí sim, hein? E agora? Será que dá pra personalizar o carinha? Isso é da hora, mas acho que o rosto não dá, porque você já escolhe no começo o rosto. Porra, ganhei bastante dinheiro, meu. Ah, mas só cinco dias? Ah, sacanagem, não vou usar, não. Cinco dias também não vou usar, não. Então, rapaziada, se vocês gostaram do primeiro episódio do Warface, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.